Fala galera, beleza? Moral é o dinheiro na área, vamos aproveitar amanhã que o mercadinho já tá tomando pancada, inclusive eu mostro pra vocês daqui a pouco, e vamos falar um pouquinho sobre essa matéria da Money Time sobre oi. Então deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta e claro, vem comigo. Bora lá então, olha, o IBR se aproxima do fim da recuperação judicial e a ação sobe 22%, tá falando daquela altinha que rolou esses dias, acho que foi na segunda-feira, tá? Quais são os próximos passos? Vamos dar uma olhada na íntegra, o que essa matéria tá falando. Antes, só lembre-se que daqui a dois dias tem cupom BLACKFRIDAY aqui no canal, que só vai durar durante a sexta-feira, hein? Só durante a sexta-feira, tá? Para os cursos de B3 e Cripto, tem plataforma para você assinar as de day trading, e tem área de membros aqui do canal, que já saíram todos os vídeos aqui pela manhã, tá bom? Você pode virar membro agora pela Hotmart também, e acessar os conteúdos por lá, fechou? Olha, turnaround da Oi é tido como um dos maiores casos de recuperação judicial do Brasil, isso aqui a gente já sabe, tá? O processo que se arrasta lá desde 2016 passou por inúmeras reviravoltas, uma delas há algumas semanas, com o pedido na Justiça da Vivo, Claro e Tim, para congelar 3,18 bilhões na venda de ativos. Beleza, isso aqui a gente já sabe também. Porém, nessa semana a empresa obteve importante vitória, entre aspas, aqui na minha opinião, com o Ministério Público reiterando o pedido para que a recuperação judicial da empresa seja encerrada. O MP avaliou que foram cumpridas as obrigações que nos dois primeiros anos do plano de recuperação, na contramão da manifestação dos credores Caixa, Banco do Brasil e Itube 4, beleza? Isso bastou para que a ação disparasse 22% no acumulado da semana, que não é nada, sinceramente, né? Movimento aqui fraquíssimo para Oi, tá? Eu vou aproveitar este vídeo aqui para explicar uma coisa, né? Eu já estou exausto de falar a mesma coisa, mas olha, muita gente usando argumentos assim, Ah, mas se grupar, vai lá para, meu PM vai para 80 reais, nossa, quantos mil por cento precisa para subir para buscar o meu PM, galera? Vocês estão me deixando muito triste aqui, por causa da sua falta de matemática básica, educação brasileira está sucateada mesmo, e eu falo mesmo, hein? Não gostou? Sinto muito, tá? Limpa a lágrima aí, vamos estudar, hein, galera? Matemática, eu tive que explicar, olha, matemática básica, pausa no vídeo aqui, o seguinte, tive que explicar ontem para um maluquinho lá, sobre proventos, que ele acha que o grupamento diminui o pagamento de dividendo dele, tá? Não diminui, galera, por quê? Vamos lá, hein? Pagamento de provento é X valor, ou seja, joga um bilhão aqui, por exemplo, dividido por Y número de ações, tá? Quando você tem o número total de ações, você tem parte desse número de ações, ou seja, você tem um pedacinho do número de ações da empresa, o grupamento não muda o percentual que você tem do número de ações, então pagamento de provento para você não muda nada, primeiro ponto. Segundo ponto, ah, tem que subir um milhão por cento. Galera, o seu PM e o número do, e o valor da cotação não muda nada, então se você tem um PM lá de um real, para bater um real já tem que subir 374%, se grupar, para bater 50 reais, vai ter que subir 374% do mesmo jeito, galera. O grupamento não muda nada, galera, pelo amor de Deus, vamos estudar o básico, tá? Assim não dá, né? Investir o seu dinheiro, dinheiro é a coisa mais importante do mundo, é mundo capitalista, investir o seu dinheiro, sem saber, é um básico de matemática, vocês estão pedindo para se lascar, galera, pelo amor de Deus. Nossa, Peter, que grosso, meu, dane-se, sabe? Tem que falar a real para vocês, tem que acordar, tem que estudar o básico, tá? Como é que você vai colocar o seu dinheiro numa bolsa? Você não sabe nada de percentual de cotação, não entende como é o mecanismo matemático de um grupamento, não sabe como é que é distribuído um provento, né? Fica achando um monte de coisa maluca aí de que, ah, o grupamento vai diminuir o meu provento. Cara, grupamento não muda nada, é só uma regra para adequar o preço da cotação e tirar o percentual e volátil de cada centavo. De resto, não muda nada, galera, não muda nada, tá? E, sei lá, de repente, grupa para 10,50 e fica movendo 50 centavos por dia. Aí vai continuar a mesma coisa, por exemplo, tá? É só um exemplo. Então, assim, tem que estudar. Você, que é investidor de bolsa, tem que estudar, beleza? Vamos lá agora de volta para a matéria. Começamos a ver um momento um pouco mais positivo nesse fim de ano. Coloca Guilherme Ishigami, broker da mesa de renda variável da RJ Investimentos. O nome deveras irônico, né? Citando a decisão do MP. Ele lembra ainda que por ser uma ação de centavos, de novo, ele lembra da volatilidade, né? Qualquer variação provoca alta ou queda significativa para o papel. Cada um centavo de variação equivale a 5%. Para sanar essa distorção, a empresa aprovou um programa de regrupamento de ações. É, grupamento, na verdade, né? Foi, inclusive, considerado agressivo por analistas. Mas tem que ser agressivo. Porque tá baixíssima a cotação, né? E o que falta hoje? Chega a me ver como um movimento próximo à saída da empresa da recuperação judicial. Olha lá. Estamos falando que tá próximo há um ano já, né? A companhia só precisa pagar os bancos depois de 2024. E se houver o caixa suficiente para quitar as dívidas. Estamos vendo a empresa na reta final da recuperação judicial. Já a Virgílio Laje, especialista da Valor Investimentos, observa que a empresa precisa resolver a pendência com o consórcio. O time vive claro. Até o momento, a justiça deu causa para o trio de operadores. Eu nem abriu. O que é isso daqui, ó? Ah, é, né? Deu causa. Do jeito que eles frasearam aqui, parece que foi em favor deles, né? Mas, na verdade, mandou depositar, né? Ela gerando caixa positivo a fibra ótica e conseguindo market share acima de 30% no mercado. Consegue ter uma livre no caixa e sair da recuperação judicial. Argumentou o Virgílio Laje, tá? E o que significa? Olha lá. A série da recuperação judicial é aguardada desde o início do ano. Segundo analistas ouvido pelo Money Times na época, o fim do processo da Oi colocaria a tela em outro patamar. O fato da Oi ainda estar em recuperação judicial tem grande impacto na base de acionistas e impede que muitos fundos institucionais invistam na empresa, tanto nacionais como estrangeiros. Everton Medeiros, especialista em renda variável, coloca que o fim da recuperação judicial, com certeza, será investido... Com certeza é uma palavra que eu... É um termo que eu não gosto de usar em renda variável, tá? Mas ele que usou, não fui eu, tá? Será investidores institucionais. Se torna uma empresa menos volátil. E vai ter a ver com o grupamento também. E aumenta a previsibilidade, tá? Então é uma matéria, como eu já venho falando, que traz algo positivo pra Oi. As matérias de Oi estão virando pro positivo, né? As matérias sempre tem algum viés hoje em dia. No título dá pra perceber, tá? E aqui é uma matéria otimista, uma matéria positiva, tá? O ativo teve uma queda de 4,55% no dia de ontem. Visto como o mercado tá hoje, não me surpreenderia de ter um pouquinho mais de queda hoje. Mesmo com alugadas reduzidas, bem reduzidas, consideravelmente reduzidas, como eu mostrei no vídeo de análise gráficas de hoje, aqui pela manhã do canal, tá bom? Então, oizinha, tá tudo tranquilo por enquanto. A cotação tá espremida? Com certeza. Trabalho de posição faz sentido? Com certeza. Óbvio que depende da carteira de cada um, tá? Mas temos aqui uma tendencinha de baixa um pouco mais agressiva na Oi, que nós podemos observar aqui ser rompida muito em breve, provavelmente. Provavelmente. Não temos certeza de nada. Agora, cuidado com esse papo de ficar trabalhando posição de maneira desenfreada em Oi. Tá? Vamos observar hoje o dia, dia que já abre com pancada de baixo no índice alta no dólar. Pode ser que vire e leve um ânimo de Oi junto, mas por enquanto não tem nada. O que nós temos de concreto? A GE do grupamento dia 1 e essa final da recuperação judicial não chega, tá? Então, atenção, estude sua matemática básica, saiba onde você está colocando seu dinheiro, pare de ficar com preguiça de adquirir conhecimento e pare de ficar propagando ideias erradas, igual papagaio por aí, porque isso é danoso pra você, principalmente. Não é nem pro mundo, é pra você. E depois pro mundo, tá? Beleza? Falei, hein? Se estiver chorando, me fala que eu venho do lenço também. Demorou? Quer um conteúdo de qualidade? Vem pra área de membros, plataforma de day trading, vem pros cursos, partiu, tamo junto.